Salve salve rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal FrankMotovlog87 Hoje rapaziada o vídeo é especial, hoje eu vou falar da minha primeira Kawasaki, minha primeira moto Kawasaki Minha Z400 que ontem dia 6, hoje eu estou filmando dia 7, completou um ano de história Eu vou fazer um resumão, vou contar tudo o que aconteceu para vocês nesse um ano de trajetória Eu em cima pilotando a Z400, beleza? Só preço para vocês uma coisa Deixa teu like, comenta, compartilha, ativa o sininho, para que rapaziada? Só assim você deixando um like, se inscrevendo, ativando o sininho e o YouTube vai recomendar meus vídeos para mais pessoas, beleza? Então é muito importante que você faça isso, tá? No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que aconteceu, desde eu tirando ela da concessionária Até hoje, problemas, revisões, preços de financiamento da parcela, preço do seguro, preço de peças Problemas que aconteceu ela, coisas que eu ativei a garantia, tá? E o que eu descobri ao longo do tempo, o que eu senti pilotando a primeira Kawasaki na minha vida E rapaziada, saí da mesmice, né? Todo mundo ronda, ronda, sempre ronda, sempre ronda, sempre ronda Essa foi minha primeira Kawasaki, eu vou falar tudo para vocês aqui nesse vídeo, tá? Beleza? Bora para o vídeo Falou! Então rapaziada, continuando aqui o vídeo, tá? Essa aqui é minha Z400, eu vou apresentar para vocês, tá? Não liguem não, tá? Eu tirei o escape dela, deixei o escape diretão, beleza? Rapaziada, dia 6... Dia 6 não, vou começar do começo mesmo Dia 2 de fevereiro Dia 2 de janeiro, desculpem Eu levei minha XRE300 de 2022 Para nosso amigo Lucresso avaliar E me dizer quanto ele pagava na minha XRE para comprar outra moto, né? Dar de entrada em uma Z400, né? Para minha surpresa Ele avaliou num preço muito bom R$ 24.000 Eu dando de entrada para pegar uma Z400, né? E dia 2 eu dei os primeiros passos Fiz tudo certinho, documentação Aprovou, tudo certo Deixei minha moto lá Passei dia 3, dia 4, dia 5 Quando foi no dia 6, num sábado Às 11... 11 não, 10h40 Lucresso liga para mim Disse, ó, vem buscar tua moto Que já aprovou, tá tudo certo Tá liberado aqui para você vir buscar Eu não esperava buscar moto nesse dia Eu estava com a previsão de pegar a moto segunda-feira Tinha ido trabalhar Estava de chinelo Estava de bermuda Fiz um vídeo aí Num shot Eu saindo de Kawasaki, né? Da concessionária De sandália, de bermuda Muita gente me criticou Mas a galera não sabe a história por trás Infelizmente Eu não estava esperando a moto A moto veio num dia que eu não estava esperando E eu peguei ela de todo jeito Do jeito que eu estava Eu fui buscar ela Porque eu não aguentava mais Estava andando de ônibus Porque como eu moro em Pojuco E trabalhava em Jaboatão É muito complicado o deslocamento, né? Peguei um táxi Avisei um taxista Ó, fecha de 12 horas Dá uma pressinha ali Ele pegou o Waze Viu uma rota melhor E deu tudo certo Dia 6 de janeiro de 2023 Peguei minha moto Minha primeira Kawasaki Nunca tinha pegado uma Nunca tinha andado em nenhuma Kawasaki Peguei De primeira, rapaziada Já achei estranho Por quê? É uma moto naked É uma moto baixa E eu estava de XRE Moto alta, confortável Passava por tudo Então estranhei muito, né? Foi muito complicado eu me adaptar É, passei uma semana com essa moto Começou a doer braço Punho Começou a doer pescoço Ombro E eu não tinha Não estava acostumado aí A andar com essa moto Tá ligado? Aí com o tempo Fui me acostumando Uma semana, duas, um mês Aí rapaziada Quando deu 800 km Essa moto começou a apresentar O primeiro defeito dela, tá? O que foi que aconteceu? Né? Antes desse defeito Eu acho que muita gente também Aconteceu isso Pneu furou Menos de mil Pneu traseiro furou É, dei umas pesquisadas E vi que muita gente também aconteceu Aconteceu mesmo, né? Mas enfim Primeiro defeito dessa moto Começou a bater válvula, rapaziada Com menos de mil km Aí eu pensei o quê? Eu digo Vou esperar um pouquinho Para fazer a revisão de mil Eles fazerem o reparo E tudo certo Beleza Aconteceu Bateu válvula A Kawasaki resolveu Super atendimento Atendimento muito bom Não deram para trás Em nenhum momento Muito bom Atendimento a Kawasaki Aqui Tóquio Kawasaki Recife Que fica na Imbiribeira, tá? É, o vendedor era nosso amigo Lucrécio Agora ele está na Triumph Bem próximo também Ali na Imbiribeira, né? Mudou de rumo Mudou de, né? Mudou de concessionária Mudou de marca Mas continua sendo um cara topado Um vendedor maravilhoso Muito bom Aí, rapaziada Comecei a fazer o quê? Digo, pô Botei o seguro na moto É, acabei pagando o quê? Eu tinha o seguro da XRE O seguro da XRE Tinha Como eu comprei a moto em janeiro O seguro da XRE Ia até o mês 7 Aí, o que é que eu fiz? Eu mudei o seguro da XRE Pra Z400 Tem até vídeo aí, rapaziada Mostrando isso, tá? É, o seguro da minha XRE Era 1050 E eu passei Eu transferi pra Z Né? Eu não sei como é o nome Se é sinistro Eu não sei como é o nome E paguei a diferença A diferença foi quase 900 reais De diferença Mas pra mim foi bom Porque eu paguei só 900 reais No seguro da Z E rolou até o mês 7 Né? Filé Aí depois disso, rapaziada Fiquei vendo os vídeos Fiquei vendo os vídeos E vi que essa moto aqui Tudo de peça pra essa moto aqui É caro Muito caro mesmo Coisa de arranhar uma besteirinha ali E a moto já dá PT Aqui é o que eu fiz Comprei os protetores aqui, rapaziada Minha primeira peça aí de acessórios foi O protetor de radiador Tem esse protetor aqui, ó De slider, né? Protetorzinho de slider Vocês podem ver, ó Que aqui é um tamanho Aqui é outro Aqui é mais curtinho Tá vendo? Ó, vocês podem ver Aqui é mais curtinho Mas por quê? Aqui do lado Tem essa pecinha aqui, ó Tá ligado? Aí ficou mais juntinho aqui, ó E aqui desse lado Como não tem A peça ficou mais à mostra Tá vendo? Aí eu comprei o kit no Mercado Livre Veio o protetor de radiador Veio o protetor Aqui do slider E veio esse protetorzinho aqui de balanço, ó Tão vendo? Tudo da mesma marca É GP Racing Beleza, né? Vamos embora Começou Vou mandar Vou mandar Vou mandar O que é que eu fiz mais? Como essa moto Estava me dando Muita dor no pescoço Muita dor no ombro Muita dor nas costas Punho É... Eu decidi o seguinte Eu digo Eu vou comprar uma peça Para melhorar Meu conforto O que é que eu comprei? Um Reza de Guidão Comprei o Reza de Guidão Usei, usei, usei Só que Eu Como não tinha as manhas Coloquei o Reza O acelerador ficou O cabo do acelerador Ficou muito esticado Aí o que é que eu fiz? Eu fiz um vídeo aí, rapaziada No meu shots Dizendo que colocar a Reza Perdi a potência Mas eu me expressei de forma errada O que é que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer que coloquei o Reza O cabo ficou esticado A moto ficou manca Ficou amarrada Tá ligado? Eu não conseguia acelerar até o canto Pouco mais de acelerar a moto aqui Ela... Eu já senti o cabo esticado Ela forçava muito Né? Aí resolvi o problema Né? Deu um jeitinho aqui por baixo Hoje Eu não tiro esse Reza De maneira nenhuma Aí Fui usando Fiz a revisão de mil Na Tóquio Fiz a revisão de seis mil na Tóquio Quando Deu Oito mil Para nove mil km Essa moto começou a bater válvula Novamente Rapaziada Novamente começou a bater válvula Aí eu digo Eu vou esperar Para fazer a revisão E Consertarem Só que estava tão pouquinho Eu fui deixando Fui deixando Fui deixando Beleza Não fiz Né? Na Tóquio Aí A gente estava numa época aqui Que estava tendo muito enchente Muita chuva Começou a Suar Suar Não é essa seta aqui não Tá ligado? Essa seta aqui É da Z900 Acho que eu comprei no Aliexpress Era a seta original A loja Naquela Bem grandona Aí começou Rapaziada A entrar Água na seta Acionei a garantia Novamente Eu acho que eu consegui Eu acionei a garantia Umas três vezes De duas a três Tá tudo no canal aí Eu não estou lembrado agora Estou fazendo esse vídeo aqui Que é um vídeo de aniversário Que eu vou falar tudo O que aconteceu com essa moto Vou fazer um resumão aqui Posso ser que eu esqueça Alguma coisa Tá? Entrou água Suou Acionei a garantia Fui lá A menina Olhou Fez todos os primeiros Os primeiros Os primeiros Tirou foto Mandou pra Cavazaca Cavazaca aceitou Fui lá Troquei A seta Depois de um tempo Coloquei a seta nova Aí em outro período Peguei chuva de novo Suou de novo Eu digo Eu vou deixar assim mesmo Aí depois de um tempo Saiu Mas antes disso também Quando eu levei chuva É Passava um tempinho de chuva aqui Aí no outro dia Ficava um suado aqui No meio da tela Do display Do painel Eu não sei se vocês Também notaram isso Um suadozinho aqui Aí você ia andando E andando Com sol E depois saia Um suadinho aqui Graças a Deus Graças a Deus Não fez mais Porque só vive na capa Agora né Coloquei uma anteninha Corta pipa Coloquei esses acessórios E também rapaziada Eu coloquei um filtro De ar esportivo Da marca RS Não vai dar para eu mostrar Para vocês aqui Lógico Mas tem histórico Aí no canal De vídeo O que é que eu fiz mais É Adesivei essa moto Tirei esse cinza aqui Botei preto Botei o paralama preto Botei essa parte aqui Cinza Da carenagem De preto também Deixei ela toda pretinha Com detalhezinhos verdes né Só que com o tempo Eu enjoei Tirei Beleza Aí deixei assim Novamente É Aqui Eu também coloquei um Preto Preto aqui Preto aqui Tá ligado Tirei mais esse verde Ali também Coloquei cinza né Foi cinza aqui Cinza aqui E cinza ali Atrás Na rabeita Tirei o verde O verde ficou só o chassi Aí com o tempo Tirei também Deixei assim Do jeito que está original Mas ali atrás Eu acrescentei O número 400 Que não tinha Tá ligado Esse número 400 Eu tenho nas versões anteriores Eu não sei se é 2021 2020 E etc Né Aí rapaziada O que aconteceu mais Sai da garantia A moto começou A bater válvula Novamente Pela terceira vez Só que Estava bem pouquinho Como eu tinha saído Da garantia né Eu não Não quis fazer o serviço E até hoje Ainda está pouquinho Eu vou fazer Com o nosso amigo Fábio Mas está tão pouquinho Rapaziada Que eu nem ligo Aí Comprei No AliExpress Essas setas de LED Que aqui no Brasil Não tem Teve um inscrito Meu aí Um Que mandou um comentário Disse que encontra sim Essa mesma seta aqui E a mesma Da Z900 No Mercado Livre Mas eu não achei De maneira nenhum A seta que tem No Mercado Livre É aquela Igual da Triumph Igual da Tiger Tá ligado Que tem três Coisinhas aqui Igualzinho da Tiger Da 900 Da 1200 E disse lá No Mercado Livre Que é original dela Que é 200 e pouco Essa aqui rapaziada Eu encontrei No AliExpress Por 66 Mais imposto Mais frete Acabei pagando 108 reais No par Dois da frente E dois de trás Mas essa seta aqui Teve uma surpresinha Eu peguei alguns vídeos A galera me deu Umas dicas De como instalar Como tirar a frente Da moto Tirar a rabeta Eu meti a cara E fui fazer Fui fazer Tá Encaixei Botei tudo Certinho Plug play Não tinha o que fazer Já vim com o encaixezinho Certinho Liguei a moto Fui acionar Não pegou Ficou piscando No painel Aqui no lugar Da seta Ficou piscando Aqui ó Piscou 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 Não pegou Disse rapaz Eu não vou mexer Nisso aqui Mais não Eu não sei mexer Nisso Vou deixar Para quem entende Aí levei Nosso amigo Fábio 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 Motos Aqui em Pojuca Ele conseguiu Detectar Que as setas Veio com a fiação Invertida A positiva Era negativa E negativa Era positivo Não pegava De jeito nenhum Depois que ele descobriu Isso A seta começou A acender Infelizmente Ou felizmente Ele teve que trocar O relé de pisca Beleza O original Não aceita De jeito nenhum Resolvido O problema Está funcionando Está lindinho Show de bola A moto E outra coisa Que eu posso falar Dessa moto Aqui A moto Já está com Quase 24 mil Rodado Quase 24 mil Rodado Rapaziada A situação Do pneu É essa aqui Aqui é o TWI Vocês conseguem ver Já está no Finalzinho De vida O pneu Já está Meio quadrado Eu não consigo fazer Uma curva É assim Com muita segurança Ela fica meio Pendendo Meio puxando Vou mostrar Para vocês Aqui a situação Do pneu Dianteiro Eu acho Que o pneu Dianteiro Já entrou No TWI Aqui ó Já entrou Já chegou Tá Eu já pedi Um pneu Novo Eu comprei Aquele Aquele pneu Da Magion Eu coloquei A medida 140 Rapaziada Infelizmente Eu Como essa moto Está mais parada Eu vou fazer Mais conteúdo Com ela E a pop Ali ó A pop Vai ser A moto Trabalhada Segunda A sábado Essa moto Aqui vai ficar Mais para fazer Conteúdo Dar uma voltinha Ali e tal Eu não quis investir No pneu Muito caro Comprei o pneu Deu 1520 reais Rapaziada O par de pneu Da Magion Medida 140 Atrás 110 na frente Só pode dar Um rolezinho Aqui por aqui Não vejo necessidade Não agora Beleza De fazer isso Outra coisa Também rapaziada Eu vou dizer a vocês Quanto eu paguei De entrada Como ficou As parcelas Essa moto aqui Eu dei de entrada Minha XRE300 2022 Toda equipadona Coisa mais linda Do mundo Foi 24 de entrada E dividi Três anos 36 de 674 Tá Financiada Não queria consórcio Porque eu necessitava Urgentemente Da moto Para trabalhar Né Aí ficou nisso 24 de entrada Mais 36 674 Eu não sei a soma Vai aparecer no vídeo Vou mostrar para vocês Quanto ficou o final Mas assim rapaziada É minha primeira Kawasaki É uma moto Que eu curti Bastante Gostei muito A pegada dela É totalmente diferente De XRE De Twister Tá ligado Essas motos De Honda Não queria mais não Eu queria sair Da mesmice Eu não aguentava Mais Honda Porque não tinha Mais novidade Não tinha nada Não tinha nada De especial Era sempre a mesma coisa Só mudava Só mudava adesivo Aumentava preço Tudo a mesma coisa Eu digo Pô vou sair da XRE Vou para qual Eu tive a CB500X também Não curtia CB500X Não vou mentir para vocês Eu não curtia CB500X Tá A moto Em relação a conforto Era super Top Mas em relação A pegada Tá ligado Aquela pegada esportiva Aquela pegada racing Não me dava Aquela alegria Essa moto aqui Me dá Curti muito O que é que eu fiz Essa moto rapaziada Deixa eu até ligar Aqui o painel Para vocês Deixa eu tirar aqui Deixa eu dar um pause Aqui rapidão Tá Voltando Essa moto aqui Tá com quase 24.000 KM rodados Tá Eu vou falar Para vocês agora A média Que eu faço Com essa moto Tá aqui 23.000 Tá piscando assim Porque a frequência Da câmera Né É um negócio Que eu não sei Explicar direito Para aqui Para vocês Tá A moto Tá aqui Com 23.671 KM rodados Tá É A Revisão De 12 Eu não fiz Na Kawasaki Eu fiz Com o nosso amigo Não Parece que eu fiz A de 12 Meu Deus do céu Um negócio assim Rapaziada Eu não estou Lembrado agora No momento Mas eu sei Que é de 18.000 Fui com o nosso amigo Fábio Fiz uma revisão Geral Geral Da geral Da geral Tá Estou para fazer agora Em 24.000 De novo Deixa eu ver aqui A média Que eu estou fazendo De gasosa Com ela Deixa eu ver Se eu lembro Meu Deus do céu Ranja 20.000 Tá Acho que é isso Mas não é isso Aqui não Tá ligado Rapaziada Estava 25.4 Eu acho Que foi porque Depois que eu tirei A bateria Tirei o positivo Da bateria Para testar As setas Acabou Deve ter Resetado Aqui Eu não sei Mas eu estou Fazendo em média Com ela Tem vídeo Aí no canal Para não me Passar por mentiroso Tem vídeo Aí no canal Mostrando ela 25.3 25.4 Aqui eu vou mostrar Para vocês A seta Agora está funcionando Normalmente Tá Mostrar aqui Para vocês Lado esquerdo Lado direito O farol Dessa moto Aqui é espetacular Ela encandeia Muito A trajetória Deixa a trajetória Muito clara Para mim Tá Muito mais eficaz Do que o farol Da XRE Eu achei Muito Tá Esse aqui É o farol Inteiro Tá Essa moto É muito linda É uma pegada Totalmente diferente Curti demais Com essa moto Deixa eu mostrar Aqui a parte De trás Para vocês Tá piscando Mas é a frequência Da câmera Lado esquerdo Deixa eu botar Lado direito Lado direito Não Lado esquerdo Agora Tá Tá vendo aí Show de bola Essa moto É muito linda Rapaziada Não tem o que eu falar Não Dessa moto Não Tá É Um ponto negativo Que eu posso falar Dessa moto É o assento Que é duro Pra caramba Mas Depois do tempo Você se acostuma A bronca É aqui É o garupa Tá lascado E rapaziada Essa moto Aqui sem seguro Não compre não Se você comprar Uma moto Dessa e não botar seguro É vacilo seu Seguro dessa moto Eu fui renovar Deu Tinha proposta De 1500 Tinha proposta De 2000 Tinha proposta De 3 De 4 De 5 Tinha várias Várias propostas Eu acabei pegando A proposta Da Tokyo Marine Que foi 2000 Conto Tá Dividir Lógico Que não dá Pra pagar A vista E todo mês Eu pago 200 pau Do seguro Dessa moto Comprou Comprou Protetor De 6 Protetor Tem outros Protetores De 6 mil Foi 470 Contrastado Deixa eu ver Deixa eu ver Mais o que Eu posso Falar Dessa moto Aqui Tá É Pronto Vou falar Aqui Que é o final Essa moto Aqui Como ela Se encontra Hoje Com quase 24 mil Rodados Rapaziada Em menos De um ano Fez um ano Agora Né 24 mil Rodados Em um ano A moto Tem 3 anos Por terminar Ela Você imagina Eu Com 2 anos Essa moto Aqui Tá com 60 mil Eu Com 3 anos Essa moto Aqui Tá batendo 100k Você Aí Do lado Compraria Uma Kawasaki Com 100k Rodado Com 60k Rodado Eu Acho Complicado Porque Essa moto Aqui Revenda Ela É Mais Difícil De vender Ronda Vende De todo Jeito Essa moto Aqui Não Então O que Que eu Fiz É Antes Uns Anos Antes Eu Tava Sempre Trocando De moto Em 2 E 2 Anos Aí O povo Não Vou Fazer Isso De novo Não Porque Eu Tô Só Sali Da Pop Sinha Tá Fiquei pagando Dei lance Não saiu Não saia De jeito Nenhuma Tava Dando Um lance Muito Alto Meu Primo Caio Pegou Uma Pop Eu Fiz O Rolo Com Ele Deu Entrada A Ele Fiquei Pagando Para Ele Para Pegar Pop Para Trabalhar A Pop Rapaziada Tem Três Meses De Uso A Pop Já Está Com 6k De Rodados Imagina Esse 6k Aqui Na Na Z Já Está Em 30 Mil Isso A Gente Está No Dia 7 De Janeiro De 2024 Entendeu A moto Ia se Acabar Muito Eu Não Queria Isso Peguei A Pop Vou Rodar De Segunda Sábado Com Ela Até O Final Até Os Três Anos De Lá Eu Vou Vender E Vou Pegar Uma Z900 Rapaziada Uma Tracer 900 GT Eu Estou Dando Preferência A Tracer Porque É Uma Moto Alta Confortável E Potente Barracuda Toda Beleza É Isso Rapaziada O Vídeo De Hoje Foi Esse Um Ano De Z 400 É Muita História Eu Vou Terminar Aqui O Vídeo Porque O Vídeo Tá Muito Longo Beleza Qualquer Duvida Aí Você Quiser Saber Eu Falo Pra Vocês Aí No Comentário Beleza É Isso Rapaziada Fique Com Deus Até O Próximo Vídeo Falou 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 Falou